A história do IP3 é trágica e é neste registro que continua a ser escrita. O itinerário principal nº 3 foi inaugurado em 1991 pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Almejava ligar a Figueira da Foz a Chaves, mas logo aqui ficou além do objetivo, ficando circunscrito à ligação entre Coimbra e Viseu. Foi, desde sempre, uma via associada e prejada de acidentes, demasiado dos deles fatais. Por este motivo, chegou mesmo a ser conhecida como Estrada da Morte. A constante perda de vidas fez com que em 2001 fosse criada a Associação de Sobreviventes do IP3. Esta associação reivindicava então, através de um abaixo-assinado, a adoção de medidas que aumentassem a segurança da via. Uma delas, a evidente e única capaz de colocar um ponto final na fatídica histórica do IP3, falava da criação de duas vias em cada sentido da faixa de rodagem, portanto 2 mais 2, com um separador central em toda a sua extensão. O Bloco de Esquerda defende esta opção para a via, um itinerário principal digno no nome, não portajado, com duas vias em cada sentido, separadas centralmente em toda a sua extensão. Uma estrada que sirva às populações com o máximo de segurança possível. Volvidos quase 30 anos do seu nascimento, em 2019, finalmente avançaram as obras de requalificação do IP3, que hoje continuam, lentamente e com um atraso, no melhor cenário possível de dois anos. Continuam também os sinistros, por vezes mortais. Ao longo dos anos, muita gente testemunhou, denunciou e reivindicou uma solução para o IP3. Uma via subdimensionada para o tráfego que alberga diariamente e que faz uma ligação chave, uma ligação essencial e até mesmo simbólica entre o interior norte e o litoral. Tanto para empresas como para as populações, o IP3 é o que existe. É um circuito percorrido, com regularidade e não existem alternativas viáveis. O seu estado de grande degradação, apesar de óbvio, prolongou-se durante anos. As quedas de pedras para a via, a existência de zonas de grande concentração de lençóis de água, o facto de ter apenas um separador central em algumas zonas, troços de estrada que estão inutilizáveis e a cair para o mondego desde que tenho memória. São fatores que, de forma negligente, aumentaram o risco de sinistralidade na via e que muito preocuparam quem vive esta realidade. Mas pouco peso parecem ter na requalificação da via e conclusão da obra. É de lamentar que a decisão de transformar o IP3 numa estrada digna não tenha vindo antes. É de lamentar que as obras em curso, com um prazo de execução previsto inicialmente e já ao longo de quatro anos, estejam concluídas, talvez e na melhor das hipóteses, em 2026. Períodos muito longos, para a urgência de um problema que se foi arrastando ao longo de muitos anos, com perdas de muitas vidas e com elevados custos para os sinistrados. É de lamentar que o projeto implica persistência de 12% do percurso em perfil de duas mais uma faixas. Que 3% do percurso conserve apenas uma faixa em cada sentido. Que troços, já intervencionados, continuem sem berma de segurança. Continuaremos a reivindicar uma solução de mobilidade segura e a sublinhar que as obras não decorrem apenas com dois anos de atraso. Pois são dois anos a somar a décadas de indiferença. Dois anos que podem ser determinantes para a sobrevivência de quem diariamente depende do IP3 para trabalhar, para estudar, para ir a consultas, enfim, para viver.